Olá amigo do canal, mais um vídeo aqui no nosso Instagram, no nosso YouTube Hoje estamos num cenário um pouco diferente, a câmera está na posição bem atípica Vamos fazer hoje um vídeo de uma arma longa, que é a nova carabina BMF9 da Taurus A Taurus está importando essa arma para o Brasil, é uma arma que é importada, porém tem toda assistência técnica Aqui no Brasil, dada pela CBC Taurus, beleza? Antes de começar, se você não me conhece, meu nome é Alan, sou o presidente aqui do clube Recife Pistol Você está vendo aí a placa, somos clube de tiro, loja de armas e também temos aí uma equipe completa de despachantes Que vão fazer toda a parte documental, os despachantes são funcionários do clube, não são prestadores de serviço Então dá toda aquela segurança que você sabe da qualidade do nosso serviço, ok? Se você quer adquirir, se você quer regularizar, se filiar, se você quer tirar CR, tirar posse Qualquer processo junto à Polícia Federal ou ao Exército, você tem tudo num único lugar Aqui na verdade são dois, zona sul e zona norte, os endereços e nossos contatos vão estar aqui embaixo Apesar de ser loja, um recado bastante importante, esse não é um vídeo de venda, não vamos falar valores Não respondemos perguntas sobre valores, qualquer dúvida, entra aí pelos nossos contatos que vão estar aqui embaixo Ok? Esse é um vídeo de apresentação técnica, ok? Não estamos vendendo nada, apenas apresentando aqui o equipamento Beleza? Vou baixar aqui a câmera para vocês focarem na criança Vamos embora, ó Tá aqui a caixinha Quando você compra a carabina, vem nessa caixa aqui, ó Se você tem uma noção aí, dá mais ou menos uns 4 pau de comprimento A caixa é bem grossa, vou abrir aqui A arma vem no saco, eu já tirei o saco, tá? Vou primeiro mostrar aqui os itens que acompanham na caixa Tem esse comunicado aqui, ó Parabéns pela sua excelente aquisição, né? A Tarus Armas optou por não fixar as milhas na sua Brigade Para você ter liberdade de além fixar na posição da sua preferência Você possa também acoplar o equipamento ódio com a sua preferência Então aqui basicamente é o conjunto alça e massa Aqui vem a parte, tá? Da marca UTG São padrão AR Miras Flip Up, Super Slim, tá? Eu vou, eu tô, ela não vem na arma Eu tô com a arma aqui do lado já montada Essa arma é vendida em 3 cores A preta, que essa aqui tá na caixa Tem a verde e tem a tan Eu tô aqui com as outras duas Vou mostrar a vocês Então a mira vem a parte São miras de excelente qualidade Eu tô com uma aqui já com a mira montada A gente vai mostrar a vocês como é que fica ela na mira No decorrer do vídeo Deixa eu puxar pra cá Vamos lá, ó Manual Manual todo em português Uma coisa que eu gostei muito no manual É a parte de manutenção, ó Bem ilustrado Aqui, ó Vamos lá, ó Parte de carregamento Operação em manuseio Descarga Manutenção Desmontagem em campo Limpeza do condutor Do impulsor do ferrolho É bem completo Todo ilustrado Conjunto do impulsor do ferrolho Receptor superior Receptor inferior Muito, muito legal Pra você que vai ter essa arma Fica bem completo aí As informações São três carregadores Deixa eu pegar aqui, ó Carregadores ETS São carregadores de excelente qualidade Inclusive Temos lá na loja Da Zona Sul Pra vender Lembrando Esse não é um vídeo de venda Só tô dando a informação São carregadores Em polímero Inclusive Esses carregadores Têm garantia vitalícia São carregadores de 30 de capacidade São padrão Glock Então quer dizer Se eu colocar esse carregador No pistola Glock Funciona Se eu colocar um carregador De pistola Glock 9mm Aqui Também funciona Ok? Eu vou mostrar Inclusive Eu tô com um carregador Aqui, ó De uma G19 G17 Desculpa Vou Fixar na arma Então são três carregadores Manual Basicamente é isso Não vem mais nada Aqui a arma Eu vou tirar essa daqui E vou pegar uma já montada Pra ficar melhor aí A apresentação Vamos lá Deixa eu puxar pra cá Ó Tô aqui com A cor TAM A arma Ela vem Com as marcas Da Taurus O ano 2022 Essa arma É fabricada Em Miami Dá pra vocês verem aqui Ó Fabricada em Miami Calibre 9mm Ok? São 9 polegadas de cano A coronha Ela é retrátil Tem seis posições De regulagem Eu falei, ó Da mira Flip up Porque Super slim Ela quando tá rebatida Como tá aqui, ó Ela fica bem baixinha Não atrapalha Seu aparelho óptico Pra você levantar Basicamente É só você Puxar pra cima Ó Puxei pra cima Puxei pra cima Pra você baixar Tem esse botãozinho aqui, ó Você aperta o botão E empurra pra baixo Aqui a mesma coisa Aperta o botão E empurra pra baixo Tá? Uma coisa interessante Que é Como eu falei Padrão AR Ó A alça aqui Você pode regular Com A abertura Um pouco menor Ou um pouco maior Tá vendo aí? Ó Menor Ou maior Ok? Ela não é uma arma Ambidestra Essa aqui Já foi conferida Tá, pessoal? Vou tirar aqui Mostrar Deixa eu travar aqui A retaguarda Ó Dá pra você Ó Pera aí A mão só Tá ruim Eu quero fazer Na posição Que vocês Consigam ver Agora Ó Ela não é Ambidestra Mas dá pra operar Muito facilmente Inclusive eu fiz um vídeo E mostrei No nosso Instagram A operação dela Você tem um liberador Do carregador Que é essa peça aqui E você tem a trava Do ferrolho Que é essa peça aqui Tá? Não é ambidestra Nenhuma nem outra Mas você que é destro Tá? Você vai, ó Liberador aqui E pra você Liberar o ferrolho Aqui Ok? Pra você que é canhoto Inverte aqui, ó Pra você sacar Esse carregador Deixa eu mostrar aqui Ó Eu tô aqui fazendo Empunhadura Pra você sacar Aperta e sai aqui Muito facilmente Deixa eu tentar Levantar a câmera aqui Pra poder mostrar a vocês Tá? Pra ficar Uma filmagem melhor Tá um pouquinho Trouxa aqui a câmera Mas vamos embora Ó Sou destro Tô atirando aqui De canhoto Ok? Quero sacar o carregador Deixa eu virar pra cá Você, ó Dedão aqui, ó Você já encaixa Você consegue sacar Facilmente Ok? Vamos pra O destro Destro Tá fazendo aqui a visada Quero liberar o carregador Dedo indicador Você consegue sacar Vamos para Trava do ferrolho Virar pra cá Ok? O destro Você insere o carregador Deu tapa Ele já fecha o ferrolho Ok? Vamos mostrar o canhoto Deixa eu travar aqui a retaguarda Ó O canhoto Aqui a mesma coisa Tô aqui Fazendo a visada Encaixei o carregador Posso vir aqui com o dedo Indicador Mais uma vez Ó Inserir o carregador Mantenha a empunhadura Então dá pra você operar facilmente É... É... Tanto Se você é destro Ou canhoto A câmera ficou um pouquinho Trouxe Eu tenho pra cá não Vou baixar aqui de novo Ó Agora Os carregadores Como eu falei São de 30 munições Ok? Ah... Você tem a possibilidade De colocar carregador Maiores aqui Ou menores A sua... A sua concepção Deixa eu mostrar aqui O carregador da Glock Ok? Ó Carregador FTS Carregador original Glock Tá vendo a marca aí? Você encaixa aqui, ó Perfeitamente Funciona Ó Trai o ferrolho normalmente Funciona Qualquer carregador Glock 9mm bifilar Inclusive o da G26 Que é aquele pequenininho De 10 munições Esse aqui é o carregador De 17 tiros Mas até aquele pequenininho Que é a Baby Você consegue É... É... Operar aqui tranquilamente Tá? Vamos falar aqui As medidas da arma Ela tem um... Deixa eu mostrar aqui Cano de 9 polegadas Tem um freizinho de boca aqui Um quebra-chama Pra que serve isso aqui, Alain? Isso aqui serve pra Ó Evitar a obstrução do cano Caso você queira, por exemplo Atirar com um objeto muito próximo Quando você encosta isso aqui Numa porta, por exemplo Pra você dar um disparo Se isso aqui não tem Essa saída de ar O que é que vai acontecer? Ele vai... É... Obstruir a saída dos gases E pode danificar o cano Aqui, basicamente Ele faz com que Mesmo que eu obstrua aqui Encosta numa porta Os gases tenham pra onde sair E aí não danifica o cano Essa pecinha aqui Que no AR Serve pra você Empurrar o ferrulho à frente, né? É... É... Pra... Como eu posso dizer Como é uma arma de guerra No caso de sujeira Você vem aqui E força o trancamento Correto do ferrulho Aqui é mera Ornamento Não serve de nada, tá? Ele tem esse botãozinho aqui Mas não funciona A mola aqui do carregador É... Ela funciona pro blowback E aqui tem um conjunto de mola Igualzinho tem No AR Ok? Ele tem um conjunto de mola aqui Que faz A... Dentro da coronha A coronha Ela é regulável Tá vendo? A soleira aqui Não é... Não é borracha É plástico Tem aqui Uns arelhos pra bandoleira Na parte frontal Você vai usar aqui Esse sistema U-Lock Aceita acessórios Da... Sistema M-Lock E K-Mold também Ok? Guarda a mão Todo em alumínio Tipo flutuante Você tem um trilho Superior Completo Vai praticamente Do início Ao fim da arma Ok? O cano em aço inox 416 E o gatilho dele É Padrão mil-spec É um padrão militar Um gatilho muito bom Ó Ele quase não tem Custo Tá vendo? Vou botar de novo Ó Muito curtinho Muito curto Ó O gatilho fica muito curtinho Muito bom Esse gatilho Ok? Aqui a trava Você tem Arma Liberada Semi-automática E aqui Opa Travada Você gira pra cá Ela não vai travar aqui Por causa do Do Arma tá fechada Ok? Vai ter janelinha também Aqui por causa Você queira fechar Quando você puxa o ferrolho Ela abre Pra manter a arma É Lacrada Ok? Medidas Vamos lá Largura da arma Ela tem 5 centímetros De largura Ó Não é uma arma Muito grossa Ok? A altura São 117 Desculpa 17.7 centímetros Ok? Sem carregador Logicamente Ela A coronha Estendida Vai ter aqui 71.12 Centímetros Com a coronha rebatida 63.5 Centímetros Dá aqui Dá 25 polegadas Aqui dá 28 polegadas Ok? A ação Como eu falei É blowback Ela tem acabamento Aqui em ceracote Essa aqui É a tan Deixa eu pegar aqui A green Que é a verde Ó E tem também Ela black Que é a primeira Que eu mostrei Que tá na caixa Ok? Tá aí É fabricada nos Estados Unidos Em Miami E é trazida em parceria Com a Taurus Por isso que vem Com o símbolo Taurus Então você tem Uma carabina 9 milímetros Importada Ok? No padrão AR Blowback Com carregador Compatível de 9 Se você tem uma pistola 9 Cara É o melhor de dois mundos Porque você vai usar O mesmo carregador Para ambas as armas Dá pra brincar Bem legal aqui Ela pesa Essa arma aqui 2.5 quilos 2,5 quilos Não é arma leve Demais Também não é arma pesada Para uma carabina Muito boa Eu gostei Da qualidade Do material A coronha Ela merecia Uma coronha Um pouquinho melhor Mas Tá dentro do padrão AR Ah Isso aqui Balança Cara Quase toda AR Vai fazer isso aqui Tá? Balança do mesmo jeito Isso aqui não tem Não é algo O que eu acharia Que melhor Deveria melhorar Que uma soleira De borracha Mas Não faz diferença Por conta De ser uma arma 9 milímetros Praticamente não tem reculco Tá? Tá aí ó Apresentação Carabina BMF9 Calibre 9 milímetros Trazida Pela Taurus Top demais Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se você Deixa eu bater aqui Gostou Deixa aquele like Se não tá inscrito Se inscreve Aqui tá até um pouquinho quente Tá suado E Compartilha aí com os amigos Ok? Forte abraço Fica com Deus Até a próxima